Estou aqui com a Aline, com a nossa engenheira ambiental aqui, Mariane Coelho e a mãe que não gosta de aparecer em filmagem. E o pessoal já está lá saindo para recolher os lixos aqui. Andrelina, dá um tchauzinho. Tem muita sujeira aqui, cuidado com o vidro. E a gente vai começar o nosso plugin de hoje, que é recolher os lixos, caminhar e correr também. Criada pela combinação das palavras jogging em inglês, que significa corrida, e plock up em sueco, que significa apanhar, pegar. O plugin nasceu na Suécia a partir de grupos de pessoas que começaram a postar a hashtag plugin nas redes sociais, principalmente no Instagram. E elas praticavam aí os seus exercícios, suas caminhadas, suas corridas, e durante o trajeto iam recolhendo todo o lixo e material reciclável que encontravam.